A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, conseguiu prender em flagrante dois homens suspeitos de serem os responsáveis pelos furtos de várias motocicletas na região metropolitana de Goiânia. A equipe da Delegacia estava em investigação, quando chegou a informação de que uma moto havia sido furtada no setor Ipiranga, em Goiânia. As diligências começaram e em menos de duas horas após o fato, a Polícia Civil conseguiu colocar as mãos nos dois homens. A moto foi recuperada e com eles estavam as chaves Michas, que são as chaves adaptadas para furtar essas motocicletas. E aí, na investigação, sendo conduzida ali preliminarmente, no início, foi verificado que eles podem ser os responsáveis pelo furto de outras seis motocicletas aqui na região metropolitana de Goiânia. Então, os dois foram encaminhados para a Delegacia e vão responder por esses furtos. Inclusive, a polícia divulgou a imagem dos dois homens para que outras pessoas que possam ter sido vítimas deles procurem a polícia para darem notícia do crime. E aí, eles vão, com certeza, responder por tudo isso aí. É uma onda muito grande de furtos de motocicletas ali, principalmente na região de Campinas. A gente tem noticiado. E aí, esses dois homens aí são suspeitos de integrarem essa associação aí também e esses homens que estão roubando e furtando motos aqui na região metropolitana de Goiânia. E aí, esses dois homens aí são os homens. Obrigado.